Tomate em Khrushchev, o caso mais humilhante de um líder da União Soviética. Samara é uma cidade da parte europeia da Rússia, localizada na margem esquerda do Volga, o centro da indústria espacial e de aviação do país. Uma das cidades antigas da Rússia. Foi fundada em 1586 para criar uma grande fortaleza. É uma cidade turística, por causa de seu clima quente e bela natureza. Mas essa belíssima e agradável cidade também foi o palco de um fato inusitado na história da Rússia. O incidente de atirar tomates no líder soviético Nikita Khrushchev. Segundo testemunhas oculares, aconteceu em agosto de 1958. Nikita Khrushchev veio a Samara para a inauguração de uma usina hidrelétrica. Ele fez um discurso inflamado na praça principal, que na ocasião estava lotada. Os tempos eram difíceis, as lojas estavam vazias. Sem mantimentos para comprar, sem sapatos, não dava para se vestir adequadamente. Tudo estava em falta. E nos jornais só apareciam slogans sobre a necessidade de aumentar a safra de milho. Para piorar, o governante sem cerimônia, forçou uma multidão de dezenas de milhares de pessoas a ficarem sob o sol escaldante por várias horas esperando o seu comício. A inauguração oficial não começou na hora marcada. No calor, as pessoas passaram várias horas para ouvir de Khrushchev palavras completamente diferentes das que gostariam. Ele literalmente criticou o trabalho dos construtores locais, disse que eles demoraram e gastaram muito dinheiro. As pessoas ficaram de boca aberta. Para eles, tudo o que soava era um verdadeiro insulto. Os samaranos se empenharam muito na construção da hidroelétrica. E seu trabalho não foi reconhecido. As pessoas começaram a se dispersar do comício. Os samaranos resmugaram, assoviaram e interrompiam o discurso de Khrushchev com exclamações. Onde estão os produtos? Por que não há sapatos e roupa nas lojas? Tomates e batatas podres voaram em direção de Khrushchev. Os tomates podres não atingiram o presidente. Mas ele ainda preferiu retirar-se do palanque. E não fez mais tentativas de se aproximar dos habitantes revoltados. É claro que essa ofensa não ficou impune. Os moradores de Samara lembram que, após a saída de Khrushchev, a cidade começou a ser abastecida com alimentos piores do que antes. A propósito, um ano antes de Khrushchev ser destituído de seu cargo, ele foi novamente atacado, não com tomates, mas com pedras, em novembro de 1963, durante os tumultos em Sungaete, no Azerbaijão. Um retrato do presidente foi apedrejado. Desta forma, o povo protestou contra as péssimas condições de vida. Uma curiosidade interessante é que Nikita Khrushchev não guardou o rancor desse legume, que na verdade é uma fruta. Muito pelo contrário. Depois de se aposentar, cultivou tomates. Nikita ficou muito orgulhoso quando conseguiu tirar mais de 10 quilos de um arbusto. A propósito, o cultivo de mudas fascinou Khrushchev, não menos do que governar o país. Com a diferença que cultivar tomates deu certo. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos. Rafael Filósofo e Marcos Espósito. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.